Senhor ministro, primeiramente quero parabenizá-lo pelo seu trabalho. Endosso suas palavras, sempre falo aqui que V. Exª tem feito uma verdadeira revolução na educação. Uma revolução para o bem, obviamente que não agrada aqueles que usurparam a educação durante muito tempo, que estavam nos anteriores governos. E aí, uma das autores disse hoje, autora do requerimento, disse que V. Exª não tem um programa de educação e por isso que causa tantas polêmicas. Bom, eu vou na mesma linha aqui do meu amigo deputado Antônio de Paula e eu poderia aqui também estar fazendo questionamentos a respeito da educação conectada, que universaliza o acesso a computadores e internet de alta velocidade e a previsão até 2020 é que quase 28 milhões de estudantes estejam conectados. A ampliação do ensino médio em tempo integral, mais de 40 mil estudantes em 500 escolas até 2020. O exame revalida que desde 2017 não era feito e que agora gera mais oferta de profissionais no mercado de trabalho com controle de qualidade. A carteira estudantil digital que vai acabar com o monopólio da UNE, que tem sido puxadinho do PCdoB, precisa ser convertida ainda em lei pelo Congresso, mas vai ser gratuita, digital, sem fraudes. As escolas cívico-militares, escolas que vão trazer novamente o espírito patriótico, o resgate dos valores nos colégios, onde hoje se vê com esse método Paulo Freire de Ensino um verdadeiro desrespeito com o professor, geração de imbecis e apátridas que tem sido formado com esse método. E é isso, fazer com que tenhamos alunos com notas acima da média dos países envolvidos. E o Futurice, um programa que vem para garantir a autonomia financeira para as universidades, que tem esse orçamento tão inchado para pagar folha de pagamento e agora garantindo autonomia. Mas eles falam que não, que isso é desmonte da educação, a privatização da educação. Eles não estão interessados nas questões positivas do seu trabalho frente a essa parte. Eles estão interessados em desgastá-lo, em atacá-lo, porque eles são contrários a esse tipo de política. Para eles, o ideal seria um ministro como Fernando Haddad, com sua política de kit gay. E aí vão dizer aqui que isso é fake news. Bom, aqui ó, na veja de 2011, governo Dilma, kit gay será reformulado e lançado até o fim do ano. O ministro da Educação, Fernando Haddad, afirmou nessa sexta em São Paulo que o controverso kit anti-homofobia será reformulado e enviado a professores da rede pública de ensino até o fim deste ano. Aqui, a internet para provar que não é fake news. E o ministro trouxe aqui fatos que comprovam aquilo que todos já sabiam. O uso de droga nas universidades e também a comercialização e a produção. Na sessão passada aqui eu disse que não são todas as universidades que ocorrem isso. E, na verdade, não são todos os profissionais de educação das universidades, nem os alunos que são coniventes e que fazem parte desse tipo de práticas ilícitas. Inclusive, eu tenho eleitores que são professores e alunos que se sentem incomodados com isso nas universidades. Se sentem incomodados porque sabem que esse tipo de prática é ilegal, tira a liberdade dos alunos, atrai o crime também para dentro das universidades. E não é para isso que o pagador de impostos paga seus impostos, altos impostos, para ser revertido em balbúrdia em universidade. A universidade deve ser, sim, um espaço para transmissão de conhecimento, de produção de conhecimento e não de produção de drogas. E o fato tem ocorrido, sim, não foi só esses fatos que a vossa silência trouxe aqui. Eu, inclusive, já recebi inúmeras denúncias. Quando eu era vereador, eu recebia denúncias de drogas sendo comercializadas, sendo utilizadas dentro das universidades. Inclusive, na época, eu fiz até um ofício ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, para que fosse investigado isso. Existem também, dentro dos DCEs, a vossa silência trouxe aqui, o DC é da UF, parece uma cracolândia. Nem a cracolândia é tão suja, com pichações, pinos de cocaína, bebidas, drogas, festas, isso tudo com dinheiro do pagador de impostos. E aqui tem mais uma. UF vai apurar denúncias de festa com ritual satânico, drogas e orgias. Crânio humano foi usado em suposto ritual de magia negra em festa na UF de Rio das Ostras. Isso aqui foi uma festa que foi feita dentro das dependências da UF, com drogas, simulação de ritual satânico. Eu tenho certeza que o pagador de impostos não fica satisfeito com isso. Hoje eu vejo pais dizendo que não querem seus filhos nas universidades federais, querem universidades privadas, por conta disso que ocorre dentro das universidades. Eu trago uma notícia aqui que eu gostaria de saber se realmente seria fake news. O TCU indica aqui que a UNI comprou bebidas e pagou táxi com verba destinada à cultura. Em um dos casos sob análise, representantes da UNI aplicaram de forma indevida a parte de um milhão e meio que deveria ser empregado na promoção de atividades culturais para comprar uísque, cerveja, vodka, vinhos, isotônicos, energéticos, chocolates, produtos de higiene pessoal. Até conta de energia elétrica e água eles quitaram com a verba carimbada. Em outra demonstração do mau uso do dinheiro público, eles apresentaram notas fiscais diárias em um hotel no Rio de Janeiro no valor de 5.300 reais. É por isso que eles são contra a política do atual ministro, desse atual governo. É por isso. Porque estamos reprimindo esse tipo de práticas nas universidades e também desses puxadinhos de partido de esquerda que fazem isso também com apoio deles. Agora, ministro, eu te pergunto, porque já que estão falando de prevaricação, porque eles utilizam o argumento da autonomia universitária para blindar a universidade, ninguém pode entrar lá, eles têm suas próprias, aliás, ausência de leis e lá se pode tudo. Utiliza a autonomia universitária como uma soberania universitária. Como que nós podemos, então, ingressar nas universidades e coibir esse tipo de práticas ilícitas que vêm ocorrendo há muito tempo e agora, graças a Deus, temos um ministro de coragem para enfrentar tudo isso? Como que a gente pode ingressar nas universidades e acabar com tudo isso? Obrigado, ministro. Deputado Jordi, o senhor falou de várias coisas aqui da escola em tempo integral. Eu vou corrigir. Não são 28 milhões, são 28 milhões de crianças que vão estar conectadas a partir das voltas-aulas nas escolas urbanas. Tem mais 2 milhões nas escolas rurais via satélite. Como é que eu faço treinamento de professor? Como eu faço a parte de recapacitação de professores sem internet? Como eu monitoro o desempenho dos alunos sem internet? Vamos colocar Wi-Fi nas comunidades para eles poderem utilizar? A escola cívico-militar, o Futurice, mais liberdade. E o Cian, peço liberdade, a gente já tem prova de resultado objetivo. Esse ano, a gestão, a gente entregou 100% do orçamento, mais 125 milhões para as universidades e tivemos o Enem, o melhor Enem de todos os tempos. Estou muito preocupado, deputado Jordi, com o campeão nacional, o monopólio da educação. Esses monopolistas já estão de olho, voando em cima. E a preocupação é devolver, sim, para o pagador de imposto, o dinheiro suado dos impostos. O senhor me perguntou aqui os gastos feitos pela UNI. Felizmente, eu não tenho nada a ver com a UNI. E eu, quando era estudante, eu me recusei a me filiar à UNI. Porque é uma instituição que não tem eleição direta. Por último, eu falaria exatamente isso. Autonomia não é soberania. Não faz sentido a discussão. Por que precisa ter soberania como se fosse uma outra nação? Eles vivem dos nossos impostos. A questão das escolas cívico-militar. Os senhores são contra as escolas cívico-militar? São contra as escolas cívico-militar? Então, por favor, que fique manifesto. Os parlamentares de esquerda são contra as escolas cívico-militares? É isso? É isso? A população inteira do Brasil quer as escolas cívico-militar? Eu sou a favor da escola cívico-militar. Eu gostaria de colocar meus filhos na escola cívico-militar. E o que eu quero para os meus filhos, eu quero para o filho dos outros. É um ambiente seguro, de respeito, não tapichado, um ambiente fraternal. O rendimento escolar é 70% acima da média de uma escola normal. Como alguém não quer permitir que você possa criar escola? Não vamos fazer para todo mundo, mas por que não criar para as pessoas que queiram? Teve governador de partidos de esquerda que se recusaram a receber escola cívico-militar. O custo é do governo federal, que vem dos impostos. Não sai, não brota em árvore, vem dos impostos. É chocante como alguém quer se recusar a uma escola cívico-militar.